João viu o trono, morada de Deus, santa cidade, Jerusalém, sua luz brilhava como cristal. Tanta beleza, é sem igual, ao redor do trono existe um rio, a árvore da vida, sim ele viu. Eu quero ir pra este lugar, Jerusalém, Jerusalém. Vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o meu mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar as margens do rio, na cidade, cidade de luz. João viu os santos louvando ao Senhor, digno é o Cordeiro de honra e louvor. Não viu mais noite, nem escuridão, pois o próprio mestre ilumina a Sião. Perto está o dia em que subirei, e num lar de paz eu morarei. Eu quero ir pra este lugar, Jerusalém. Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro. Jerusalém, vou descansar as margens do rio, na cidade, cidade de luz. Jerusalém, vou descansar as margens do rio, na cidade, cidade de luz. Jerusalém, vou descansar as margens do rio, na cidade, cidade de luz. Nas ruas de rodo Irei abraçar o meu Mestre Jesus Jerusalém Vou descansar As margens do rio Na cidade Cidade de luz Morada de Deus Jerusalém Cidade de luz Jerusalém Cidade de luz Jerusalém Cidade de luz